Nós temos uma grande alegria hoje, que é uma alegria dupla. A primeira alegria nossa é que a cooperativa entrega para os associados mais um ponto de atendimento para que o associado tenha maior conforto, maior conveniência na hora de realizar a solução das suas demandas financeiras. Mas também é uma entrega de todos os associados da nossa cooperativa à comunidade apucaranense de uma nova unidade num prédio histórico, numa região que está no DNA da nossa cultura, da nossa cidade, porque é a região serialista, que nos anos 70 era uma das regiões serialistas mais importantes do país e que naquela época um banco, percebendo esse potencial da região, veio aqui no centro desse bairro chamado Barra Funda e construiu uma agência que foi a primeira agência em concreto aparente feito por esse banco para demonstrar modernidade, pujança e arrojo. Obviamente que depois de alguns anos houve o declínio econômico por causa da geada e esse próprio banco teve que se mudar daqui para o centro da cidade, o eixo financeiro retornou para o centro, na praça principal, e o prédio ficou aqui com uma utilização diferente. Quando nós percebemos que o prédio estava disponível e a beleza do modernismo que ainda persiste até hoje e também vários detalhes históricos que existiam, nós não hesitamos e resolvemos revitalizar e montar aqui uma unidade porque a cidade merece resgatar sua história e nós lembrarmos do que os nossos ancestrais, nossos pais, nossos avós fizeram trazendo aqui o que eles tinham de melhor. Eu tenho certeza que todas as famílias têm aqui um pedacinho de sangue, suor e lágrimas, mas também de muita alegria. E para nós hoje a gente revive essa alegria inaugurando essa agência. Realmente é muito importante para nós do Pucarana estarmos aqui hoje no momento de pujança, no retorno da Barra Funda, nos seus olhos, os tempos que a Barra Funda existia aqui, a ser a lista e tudo mais. Depois as coisas foram mudando. E hoje a nossa Barra Funda está realmente sendo contemplada com essa agência do Cicobi que vem aqui prestigiar essa região e também ser prestigiada pelos empresários do Pucarana. Então nós da Cia ficamos contentes com isso porque realmente é uma retomada, né? E essa retomada vem com esse belo exemplo hoje desse desenvolvimento do Cicobi estando aqui junto com os empresários de Pucarana. E a Barra Funda, né, que no passado realmente foi muito requisitada pelos salialistas e hoje com outros negócios aqui. Então realmente é muito importante para nós estarmos aqui hoje e para nós visitamos aqui o Cicobi, para nós visitamos também a Prefeitura que deu todo o apoio em torno aqui também. E mostramos aqui para a cidade o que o Pucarana tem, o que o Pucarana pode realmente oferecer para todos. Então parabéns ao Cicobi, parabéns ao presidente José e parabéns a todos os colaboradores do Cicobi.